Fala aí galera! Beleza? Sou eu aqui mais uma vez para fazer um unboxing para vocês. Bruno, do canal Chibanka Offroad. Hoje eu vou fazer um unboxing para vocês de umas peças para a Chibanka, que é a minha CRF 230. Para quem não sabe, o nome dela é Chibanka. Eu estou fazendo uma reforma e eu comprei algumas peças com a ajuda do meu amigo Bruno, conhecido como Bruno de Casa, ele através de uma amizade conseguiu um desconto para mim em umas peças originais para a CRF 230. Então eu vou compartilhar com vocês essas peças que eu comprei, que eu vou colocar na Chibanka, que é dessa reforma que eu estou fazendo. Bom, a primeira é essa pecinha aqui, que é para botar na manete da embreagem, porque fica feio aquilo de fora e acaba entrando muita lama ali no cabo, poeira, isso aqui evita também de entrar um pouco de cordeira no cabo ali. É baratinho isso aqui, então vale a pena colocar. Isso aqui, quem não sabe, é o filtro de óleo da CRF 230. É muito barato para o filtro, não dá uso não. Essa aqui é a mola do freio. Essa é a mola do freio. Essa é a mola do freio. A carenagem lateral, ali embaixo do bão, ela encaixa aqui nessa peça, essa peça que fica no quadro da CRF. Uma borrachinha, mas que faz uma falta para a carenagem não ficar soltando. Isso aqui são outras duas borrachinhas. Também, isso aqui, ela fica na rabeta. A rabeta traseira e a lateral encaixa aqui também. Ou seja, a lateral ela prende aqui e aqui embaixo prende com parafusos. Essa aqui é a mola do descanso, do cavalete, lateral ou o descanso. Vamos ver a chamança. O original é difícil achar uma mola parecida com essa. Vou deixar que você bota, acaba sendo frouxo ou acurricado. Vamos ver se ele tem que comprar nova. Isso aqui, para quem não sabe o que é, é uma pecinha que vai pegar nessa outra aqui. Para quem não sabe, tem o manicômio. O manicômio da embreagem do lado esquerdo. Pega assim, essa parte encaixa aqui. Eu caí, quebrei várias vezes essa peça aqui. Bota uma vagabunda de 20 reais. Ela cai e cai e cai. Então eu decidi botar uma original para vestura. Começar a carenagem. Aqui é a tampa da bateria. A tampa lateral da bateria. Original. Um produto melhor antes de quebrar. Esse aqui é o paralama. Dianteiro. Do modelo 2015. A parte de baixo para vocês. Se vocês olharem aqui, tem um espírito de onda. Esse aqui é o lateral esquerdo. Aqui é onde pega o fruto de ar. Essa peça entra aqui. E essa. Entra aqui. É, eu acho que estou falando merda. Ah não, desculpa galera Essa aqui Entra aqui Entra aqui Assim Assim Vou botar dois parafugos aqui atrás Dá um aspecto mais vergonho Do novo né Visual também do modelo 2015 né Dá um visual melhor na moto né Outra coisa, falar para vocês aí Quem não for inscrito, aproveita e se inscreva no canal Se gosta de ver vídeos de trilha Gosta de ver unboxing desse tipo Aproveita e se inscreva no canal Nós temos bastante Temos bastante vídeos aí No ano de 2018 Eu tive uma frequência menor De vídeos né Acredito que em 2019 Essa frequência aumente O vídeo né Melhor E esse aqui Ao lado direito Esse lado aqui Até a tampa do vídeo É E E E E E E E Quem nunca quebrou um paralama traseiro né Quem nunca virou para trás E deixou bater Bom Aqui Aqui Descrito Ó E E Põe uma vez aqui Aqui E Essa parte Pega essa borrachinha Que eu te falei Que eu te falei para vocês né Que eu te falei Vou aplicar Esse lado aqui Tem que tirar essa daqui E Ela encaixa assim ó Que legal tá bem bonito né bom era isso que eu tinha para mostrar vocês é para quem não viu o outro vídeo né eu fiz um vídeo da algumas peças que tava incluindo as as abas né eu vou mostrar para vocês eu tô aqui mas eu já mostrei no vídeo anterior eu fiz um unboxing mas eu vou mostrar aqui para vocês como coloquei ainda na moto a material que eu vou usar vai ser essa aqui da biker eu preferi não comprar original tá porque mesmo com desconto era muito caro e esse modelo aqui já é um modelo de 2019 que eu achei que ficou top né ficou bem bonito então eu preferi colocar esse modelo aqui uma motinha colocar raiação inox de 3 minutos e meio tá é porque aí que o 4 minutos estoura os nips né a cabeça estoura então não vale a pena você colocar é isso aí se vocês tem alguma dúvida deixa nos comentários abaixo que eu respondo um a um se você quer ver algum vídeo que eu possa fazer também né que esteja dentro das minhas possibilidades você pode deixar aí nos comentários qualquer comentário que você quiser que você fizer eu vou vou ler eu vou avaliar se eu achar que é legal que a minha ideia é boa eu trago um vídeo aqui para vocês beleza e é isso aí é esse vídeo aqui né gravado em 2019 é hoje eu não me engano se eu não me engano é dia 11 ou dia 12 de janeiro e é isso aí estamos juntos um abraço a todos quero deixar também um abraço para a galera que sempre comenta os vídeos tá e os amigos também que tem canal também do off road eu gosto muito e mandar um abraço especial para o nosso amigo bebê da 230 ele tem um saco um canal no youtube muito legal e muito engraçado eu tenho um recado para o dedo e acelera 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 até no fundo você tá muito fofo você tá muito fofo quero mandar um abraço também para o aguinaldo também tá é é o meu amigo aprenda a ser roia com ele é o juliano java também tem um canal lá no e aí eu já fiz um vídeo de agradecimento e já falei o nome de todo mundo então bora lá fechou o vídeo tamo junto até a próxima e aí